A CIDADE NO BRASIL E aí, cara? Como é que? Tá superando aqui? Já estamos já aí, estamos já aí. Nada, mano. Ontem foi isso. A cena estava rijo demais, mano. Não está por saco ali, onde nunca está bebendo. Mano, eu já não bebo mais. A CIDADE NO BRASIL Ó, sopa rispista. Gata vai, mãe. Tchau, tchau. Gata bebe mais, Gata bebe mais. Gata bebe mais, nada. Gata bebe mais, Gata bebe mais. Nunca, já não bebo mais, já não bebo mais. Já não bebo mais, nada. Próximo. 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 Já não bebo mais Gata bebi mais Gota baby mask Andra a vida Chega garapas e já não finda Tenha flor e já não saque a mãozinha Chega garapas e já não finda Tenha flor e já não saque a mãozinha Já não bebo mais Já não bebo mais Gata bebi massa Gata bebi massa Gata bebi massa Muito rabuda, tá grita, tá bája Rapaca, tá burda, solta a vacalha Festa e te macho, mas ninguém é batalha Se buca tá bem, bem, melhor pro espalha Mas ta cunha gang, gang, nunca tá falha Se buca tá bem, bem, melhor pro espalha Mas ta cunha gang, gang, nunca tá falha Se buca tá bem, bem, melhor pro espalha É o que é zumbi massa Isso é black, ok Obrigado.